Oi, então hoje como culto é a família e a gente tem um lema como que é a minha família no ordade de Deus, eu quero falar sobre isso nessa noite, minha família no ordade de Deus, é tudo que nós queremos, é uma verdade, a gente sabe que existem algumas pessoas da nossa família que são insistentes a ceder a essa decisão de servir e seguir a Cristo, mas nós não podemos desistir e uma coisa que eu quero nessa noite estar comentando com a gente é sobre a decisão, posicionamento de um grande líder, o líder Josué, da sua decisão, seu posicionamento, independente da decisão de qualquer um, mas nós vemos dentro desse texto que nós vamos compartilhar, que Josué, ele conseguiu de alguma maneira fazer com que o povo se posicionasse, o povo se voltasse realmente para Deus, eu vou pedir ao pastor até aí que faça essa oração antes da mensagem, amém, para que a gente pudesse entrar na palavra, também, o texto é Josué capítulo 24, você pode se colocar de bem a bem, bom, Josué capítulo 24, ah é, tem que aumentar a palavra, aleluia, louvado e amado do Senhor, oremos, vamos pedir ao Senhor que Ele fale poderosamente aos nossos corações, vai nesse momento, entramos em gente a tua presença, para ser gratos a ti, ó Pai, para glorificar, bem dizer, exaltar o teu santo e poderoso nome, por todas as coisas que tem realizado no meio de nós, por sempre estar com os seus ouvidos atentos a nossas orações, sempre estar, ó Deus, com suas mãos estendidas para nos abençoar, com os teus olhos atentos às nossas necessidades, tua Deus, que tem feito grandes coisas no meio de nós, fale Senhor poderosamente aos nossos corações, use o teu servo Senhor, de tamanha sabedoria, para que ele não fale nada dele, apenas aquilo que queres falar aos nossos corações, e assim nós te agradecemos por essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém, amém, então, vamos ler comigo o capítulo de número 24, nós vamos ler o verso de número 14 e 15, tá bom, diz assim, verso 14 do livro de Josué diz, agora temo ao Senhor e a sirvo com integridade e fidelidade, jogue fora os deuses dos seus antepassados, que adoraram além do Eufrates e no Egito serviram, e sirvo ao Senhor, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha a quem lhe vão servir, se aos deuses dos seus antepassados que serviram, antes do Eufrates, ou os deuses dos ocorreram, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, quem quiser fizesse essa mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, você pode servir a Deus, não é verdade? Mas muitas das vezes nós ficamos divididos porque queremos servir a Deus e ao mesmo tempo servir o mundo, adorando o mundo, adorar a Deus e adorando o mundo e as coisas que o mundo pode nos oferecer, não tem como, né? Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Ele, de alguma maneira, ele quer a exclusividade do seu servo, né? É aquilo no casamento, né? Alguém vai casar e quer a exclusividade, ele quer, né? Aquela pessoa para ser seu esposo, ou aquela pessoa para ser sua esposa, né? Então, um compartilhamento. Então, chega um momento na vida de cada um de nós que nós temos que escolher quem realmente controlar a nossa vida e a nossa família. Foi nessa decisão que Josué deixou bem claro para o povo naquele dia. Ele deixou bem claro que ele e a casa dele assumiriam uma posição de colocar Deus à frente como Senhor da sua casa e Senhor da sua família. Isso é algo que nós precisamos decidir, é algo que ninguém decide por nós. É nós que decidimos. Então, Josué assumiu Deus na sua vida, Deus na vida da sua família. Amém? Quando você entende o valor dessa decisão, diga bem. Então, Josué mostrou a sua liderança espiritual. Ele se determinou e determinado, ele conseguiu dar um exemplo de viver segundo essa decisão. Quando nós nos decidimos por Deus, como Senhor da nossa família, Senhor da nossa casa, nós temos que viver segundo essa decisão. Foi assim que Josué decidiu viver. É a forma de como nós vivemos é que demonstra a força do nosso compromisso, da nossa lealdade, da nossa fidelidade e também do servir a Deus. Nós precisamos manter a nossa família no altar de Deus. Nós precisamos, todos os dias, buscar para que a nossa família esteja no altar de Deus. Porque no altar de Deus tem peso. No altar de Deus tem paz. No altar de Deus tem alegria. No altar de Deus tem solução. Amém? Pois quer viver no altar de Deus e a sua família também. Diga aleluia. Aí a gente fala assim, mas pastor, então como manter a nossa família no altar de Deus? Então, eu queria que nessa noite falasse sobre isso. Porque não basta só querer que a nossa família esteja no altar de Deus. Nós precisamos manter essa decisão nossa, independente, que alguns membros da nossa família não tenham ainda. Embora nós, como profeta, vamos profetizar. Mas sabendo que sempre os nossos familiares, principalmente nós como evangélicos cristãos, eles estão de olho em nós, nos nossos espaços, na maneira que nós lidamos com a nossa decisão de trazer Deus. E como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa casa, como Senhor da nossa família. Então, eles vão estar sempre olhando para nós. Josué não se intimidou. Então, nós precisamos, o primeiro passo para que nós possamos manter a nossa família no altar de Deus, é nós sermos firme na nossa decisão. Josué foi firme. Ele não se intimidou de maneira nenhuma com que os deuses que o povo servia, com a decisão que eles iriam tomar, com a maneira que eles estavam vivendo. Josué falou assim, eu quero é Deus, eu aceito Deus, eu escolho Deus, eu vivo para Deus. E ponto final, quem quer, quer, quem não quer, uma hora pode querer, não é verdade? Mas, de alguma maneira, ele se manteve firme. O mundo, as pessoas, os problemas, tantas outras coisas, irmãos, não podem nos influenciar em nossas decisões. Eu escolho Deus, não importa se as pessoas dizem, ah, você é bom, não importa se as pessoas, os homens da nossa fé, não importa se eles não creem no Deus que nós servimos, se eles não abraçam a palavra de Deus como regra e orientação para a sua vida. O importante é nós se mantermos firmes em nossa decisão. Então, é isso que Josué, ele tentou mostrar para o povo, para aquela nação. Ele diz assim, tema o Senhor, serva a Ele. Nós vemos aqui, ele disse assim, olha, Ele é Deus de integridade. É Deus de fidelidade. Ele está dizendo assim, esse Deus que eu estou servindo, Esse Deus que a minha família está servindo, é um Deus íntegro, é um Deus fiel. Então, Josué se manteve firme. E dentro dessa firmeza de posicionamento, de decisão, ele tentou influenciar. Pergunte-se, nós não fomos firmes na nossa decisão de cristão, de evangelho, de certo, de Deus, De que nós vivemos de uma maneira justa, de uma maneira leal, de uma maneira digna. E se nós não fomos firmes nessa posição, os nossos familiares, de alguma maneira, Eles não vão ser influenciados por nós, porque eles não vão ter firmeza em nossas decisões. Então, uma das maneiras que nós podemos manter a nossa família no altar, É sendo firmes na nossa decisão. Quantos creem comigo? Diga o amém. Então, qual o primeiro passo? Ser firme em nossas decisões. Uma outra coisa, também, é nós confiarmos. Uma forma de nós mantermos a nossa família no altar de Deus, É nós confiarmos que Deus tem promessas para a nossa família. Quando Josué declarou isso, como nós declaramos também aqui em nossos cultos, Às quarta-feira, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Minha família no altar de Deus. Quantos de nós temos declarado isso aqui, às quarta-feira, Quando muitas das vezes existe um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, um primo, um tio, Pessoas que nós queremos que estejam na presença de Deus e não estão, Mas nós, pela fé, nós declaramos isso, Porque nós cremos que isso é uma promessa de Deus. Quando Paulo estava lá para o carcereiro, Em Atos 16, versículo 31, Paulo olha para aquele carcereiro e diz assim, Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, Minha família no altar de Deus, É uma declaração de fé, De que nós temos essa confiança, Que a família é um projeto de Deus, E de que Deus tem um projeto para a nossa família. Então, hoje o inimigo usa tantas formas e armas para nos tirar desse foco, Esse foco de que Deus tem um plano e um propósito de salvação, De libertação para a nossa família. E Ele tenta anular essa promessa, De que quando eu creio, Que Deus pode salvar toda a minha casa, Ele salva, porque Ele é poderoso, E uma hora, um instante, Os planos familiares vão se dobrar, Vão se herdeu o Senhor, E a gente vai encontrar eles orando, Servindo ao Senhor, Compreendo Bíblia, Lendo a palavra de Deus, E tomando decisão por Cristo. Então, nós precisamos confiar, Que existe uma promessa de Deus, Josué entendeu isso, Por isso que ele foi firme na sua decisão, E quando nós somos firmes em nossas decisões, E mantenhamos, Creio que existe uma promessa de Deus para a nossa família, Nós vamos mantendo a nossa família no altar de Deus, Amém, irmãos? E outra coisa que nós precisamos também, Já que Ele falou que esse Deus é Deus, De integridade, De fidelidade, Nós precisamos também assumir uma vida santa, Como cristão, Como decidido pelo Senhor, Nós não podemos viver em cima do muro, irmãos, Uma hora praticando as coisas de Deus, Outra hora praticando as coisas do mundo, Nós temos que viver a santidade, Né? Josué, ele declarou que ele, A festa dele, Se ele inserga o Senhor, Ele entende que nosso Deus é santo, Ele diz assim, Sente santo, Porque eu sou santo, Então, Josué, Ele sempre procurou declarar, Revelar para aquele povo, Para aquela nação, Que ele tinha uma vida, Ele mostrou uma vida santa, De total submissão, A esse Deus fiel, A esse Deus íntegro, A esse Deus santo, E nós também, Que já nos decidimos pelo Senhor, E queremos que toda a nossa família, Esteja no altar de Deus, Nós precisamos viver essa vida de santidade, Vocês estão me entendendo aí, A santidade vai te dar autoridade, Diga, A gente chegou a distância, Fala para ele, A santidade, Ela vai te dar autoridade, Para confrontar o pecado, E deram as trevas, E dizer para Satanás, A minha família, É de Deus, O meu pai, A minha mãe, É de Deus, Meus irmãos, São de Deus, Satanás, Existe uma promessa, Na hora, Eles se renderão ao Senhor, Aleluia, Em dado momento, Eles reconhecerão Deus, Na sua vida, Então irmãos, Sem santidade, Sem uma vida santa, Nós não teremos condição, De colocar a nossa família, No altar de Deus, Então vamos viver essa santidade, Josué, Viveu essa santidade, Essa santidade, Trará a possibilidade, De nós, Trazermos a nossa família, No altar de Deus, Olha como são passos simples, Mas passos importantes, Para nós mantermos, A nossa família, No altar de Deus, Eu coloquei aqui, O outro passo, Para sustentar, A nossa família, No altar de Deus, Pois creio que você, É alguém que Deus levantou, Para ser, Uma coluna, Dentro da sua casa, Uma coluna, No meio da sua família, Então, Você libera a palavra, Você libera, A fé, E eu tenho certeza, Que você será, Alguém que irá sustentar, A sua família, No altar de Deus, Através de uma fala, Diária, Falando daquilo, Que Jesus faz, Revelando, Uma grande renúncia, Ao mundo, Aos prazeres, Do mundo, Da carne, Revelando, Uma santidade, Revelando, Uma firmeza, Revelando, Um nível de, De comprometimento, Com a palavra, Crendo nas promessas, Então, Você vai ser, Essa pessoa, Que vai estar sempre, Teu familiar, Vai estar sempre, Vendo você, Orando, Clamando, Lendo a palavra, Profetizando, Então, Você vai ser, Uma coluna, Alguém que, Quando que o familiar, Sentir indeciso, É, Em dúvida, Incrédulo, Quando ele se sentir, Em alguma situação, Difícil, Ele vai recorrer, A você, Já aconteceu com você, Aí, Ele, Tem lá, Sombra, Às vezes, Da tua fé, Sombra, Da tua fidelidade, Sombra, Do teu servir a Deus, Mas, Na hora, Que a coisa, Fica preta, Na hora, Que o circo, Aperta, Aí, Sabe o que ele faz, Ele, Vem baixinho, Sendei, E, Faz assim, Ora, Cominho, Leva o nome, Lá, Para a igreja, Pede a Deus, Cominho, Ora, Clama, Cominho, Né, Ou, Diz assim, É, Com as orações, Não é fácil, Não, Porque tem sido abençoado, Por meio das tuas orações, Já aconteceu com vocês aí? Então, E por quê? Porque você, É uma coluna, Eu preciso ser, Uma base, De sustentação, Da palavra, Dentro da minha casa, No seio, Da minha família, Eu preciso, Me posicionar, Como, Josué, Amém, Irmãos? Então, Deus diz assim, Eu e minha casa, Ele estava falando, Pela sua família, Ele estava falando, Pela sua casa, Começa a declarar, Pela fé, Eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor, A minha, Nós batemos aqui, Durante, Dois anos, Eu e a minha casa, Serviremos ao Cato de Deus, Quem lembra disso aí? Né? Nós, Até o ano de 2019, Nós batemos aqui, Nesse altar, Subimos aqui, Declaramos que a nossa família, Serviria ao Cato de Deus, Eles não seriam, Meros observadores, Mas alguém, Comprometido como nós, Nas coisas de Deus, Na fidelidade com Deus, Na sinceridade com Deus, Na lealdade com Deus, Com a sua obra, Amém? Então, Nós, Precisamos agir assim, Então, Josué, Agiu desse jeito, Amém? Foi um sustentável, Uma coluna, Né? Uma base, Dentro da sua casa, E nós precisamos, Ter essa base, Espiritual, Né? Este lugar de refúgio, Muitas das vezes, Para os nossos familiares, Quando eles se sentirem, Pressionados por alguma circunstância, Eles vão, Através de nós, Buscar o nosso Deus, Ou vão pedir intercessão por eles, E Deus vai honrar, E vai chegar uma hora, Que eles vão se render ao Senhor, Por meio da tua firmeza, Por meio de você ser, Uma base, Um sustentável, Uma coluna, Dentro da sua casa, Amém? Isso é uma forma de nós, Mantermos, A nossa família, No altar de Deus, Tem um texto lá em, Em, Em Jó, Capítulo 1, No verso 5, Eu quero ler com vocês, Que diz assim, Quando terminava, Aquela rodada de banquete, Né? Que ele fazia, Na casa dos filhos, De tempo inteiro, No versículo 5, Diz que Jó, Se levantava de madrugada, E oferecia, Sacrifícios, Irmãos, A Deus, Em favor, De cada um dos seus filhos, Sabe por quê? Ele tinha o receio, De que os seus filhos, É, Cometessem algum pecado, Algum tipo de atitude, De comportamento, Devido, Aí o que ele fazia? Ele oferecia, Um sacrifício, Para purificação, Do pecado, Dos seus, Filhos, Então, Jó, Era aquele, Que muitas das vezes, Falava assim, Meu Deus, O meu filho pecou, O meu filho falhou, O meu filho errou, O meu filho insistiu, Em andar longe, Da tua presença, E tá, Vacilando, Né? Que é a palavra hoje, Que a gente usa muito, Senhor, Perdoa ele, Senhor, Perdoa o seu pecado, Perdoa, Ele oferecia, Sacrifício, Em favor, Dos seus filhos, Olha irmãos, Olha a atitude, De Jó, Olha a atitude, Josué, São atitudes, Que ele se sente, Uma coluna, Um sustentável, Dentro da sua casa, Pra, Lutando, Pela sua família, Porque, Irmãos, O diabo luta, Pra destruir a nossa família, Ele não quer, A nossa família, No altar de Deus, Sabe por quê? Porque, Se a nossa família, Tiver no altar de Deus, Ela vai ser, Grandemente, Abençoada, Impactada, Pelo poder de Deus, Pelas maravilhas, De Deus, E o inimigo, De nossas almas, Ele não quer, Que a nossa família, Seja abençoada, Então, Eu preciso, Ser essa voz, Eu preciso, Ser essa base, Dentro da minha casa, Eu preciso, Ser um exemplo, Mas, Se a minha, Se a minha família, Não me ver, Posicionada, Como Josué, No, No que se diz, Respeito, As coisas de Deus, Como elas vão, Se manter no altar de Deus, Quem está me entendendo? Então, É por isso, Que eu preciso, Ser, Essa base, Então, O que eu entendo, Aqui, Dentro dessa mensagem, Josué entendeu isso, Que Deus, Que o Senhor, Que a palavra dele, Que a presença dele, É a base, De uma família feliz, É a base, O segredo, É o sucesso, De uma família feliz, Por isso, Que ele falou, Eu já me decidi, E, Já me decidi, Pela minha casa toda, Por toda a minha família, Eu e minha casa, Serviremos ao Senhor, Aleluia, Então, Irmãos, É uma decisão, Mas, Você lembra, Que ele falou assim, É uma escolha de vocês, Se vocês quisessem, Os deuses dos amor eus, Os deuses daqui, Da onde vocês, Dessa terra, Onde vocês estão vivendo, Dos jebus eus, Dos seus antepassados, É problema de vocês, Então, A decisão é de qual, De cada um, Mas, Eu preciso, Me posicionar, E mostrar, A posição, De que lado eu estou, Como servo de Deus, Tem muita gente, Fica em cima do muro, Ele já se consomou, Com Deus, Mas, Ele, Não, Revela isso, Com firmeza, Muitamente, Então, Josué, Deixou isso bem claro, Ele falou assim, Se vocês, Quiserem, Continuar servindo, Os deuses dessa terra, Dos amor eus, Tudo bem, A decisão é de vocês, Porque eu, Já me decidi, Aí, O povo, Né, Aí, O que ele diz, Lá no versículo, De número, Vamos lá, Vamos voltar para o texto, Para a gente, Encerrando, No versículo, De número, É, Ele diz assim, Josué, O que ele diz, Ó, Agora, Então, Se você, Quer o Senhor, Jogue fora, Os deuses, Estrangeiros, Que estão com vocês, Voltem-se de coração, Para o Senhor, O Deus de Israel, E todo o povo, Disse a Josué, Serviremos ao Senhor, Nosso Deus, E lhe obedeceremos, Olha que coisa linda, Amado, Né, Josué, Ele foi, O influenciador, Se nós, Queremos a nossa família, Na verdade de Deus, Nós precisamos, Influenciá-los, A tomar, Essa decisão, Revelando, Que eu, Já tenho uma decisão, Formada, Não tem pressão, No mundo, Não tem situação, Não tem problema, Não tem, Nada que vai me tirar, Tem uma canção, Do J. Nada me separa, Desse amor, Nada vai tirar, Jesus de mim, Todo sofrimento, Acabou, Caminhando eu vou, Com Jesus até o fim, Sei que muito vou me alegrar, Por ter este caminho a seguir, Confesso que eu não vou deixar, E que nada vai tirar, Esse amor existe em mim, Confesso que eu não vou deixar, E que nada vai tirar, Esse amor que existe em mim, Nada me separa, Desse amor, É isso aí, É uma decisão, Então, Jesus vai influenciar, Ele falou, Vocês quer servir a Deus? Joga fora, Os deus, Que vocês carregam, Joga fora, O tipo de pensamento, Se nós queremos, Nos posicionar com Deus, Com a obra de Deus, Com a palavra de Deus, Nós precisamos, Jogar fora em nós, Tudo que é do mundo, Tudo aquilo, Que nos impede, Em ver, Diante desse Deus íntegro, Desse Deus fiel, Desse Deus bondoso, Misericordioso, Maravilhoso, Nós precisamos, Lançar fora, Tudo que, Impede, Que a glória, Poder, E a majestade, Dele, Se manifeste, Na nossa vida, Na nossa casa, Na nossa família, Como eu disse aqui no início, Deus, Não divide, A sua glória, Ele é Deus, Que, Não, Divide a sua glória, Com ninguém, Então, Josué falou, Quer servir a ele, Como eu, E a minha casa, Lança fora, Os deuses, Que vocês carregam, Com vocês, Então, Você que está me ouvindo, Você que está me vendo, Né, Nós precisamos, Tomar uma decisão, E essa decisão, É lançar fora, Tudo aquilo, Que impede, A gente servir a Deus, Com santidade, Com firmeza, Com, Com, É, Com fé, Nas suas promessas, Nas promessas, Que ele tem, Para a nossa casa, Para a nossa família, Eu preciso, Ser uma coluna, Um sustentável, Dentro da minha casa, Uma face, Onde, As pessoas, Podem dizer, Ele é crente mesmo, Ele não finge não, Ele não mente não, Ele é cristão, Verdadeira, E tem muita gente, Né, Querendo servir a Deus, E ao mesmo tempo, Querendo viver, Como o mundo vive, E não tem como, Isso não é referência, Isso não faz com que, A nossa família, Se volte para Deus, Então, Nós precisamos, Ter uma decisão, Precisa, Uma decisão real, Positiva, E verdadeira, Choco, Faça sol, Eu tenho compromisso, Com Deus, Choco, Faça sol, Eu tenho compromisso, Com a minha oração, Choco, Faça sol, Choco, Faça sol, Seria um tempo, Bom ou ruim, Eu tenho a minha posição, Com relação, As coisas de Deus, Não tem coisa, Não tem dificuldade, Não tem falta de dinheiro, Não tem covid, Não tem nada, Que me impede, Do meu posicionamento, Com Deus, Com a sua palavra, Palavra, Amém? Então, Josué, Entendeu, A importância, Da sua família, No altar de Deus, Por isso, Que ele colocou, A sua família, No altar de Deus, Se nós, Entendemos, A importância, Da nossa família, No altar de Deus, Nós vamos, Colocar, Nós vamos, Nos esforçar, Para que a nossa família, Esteja no altar de Deus, Então, A minha oração, Nesta noite, É que você, Se posicione, Que eu, Que nós, E todos vocês, Que estão vivendo, Me ouvindo, Que nos posicionemos, Como Josué, Então, Com entendimento, Com voz profética, Um favor, Da nossa família, Em nome de Jesus, Você pode aplaudir o Senhor, Você pode aplaudir o Senhor, Amém, Aleluia, Toupado seja Deus, Bom irmãos, Como eu disse, Se as pessoas, Verem falta de compromisso, Nosso mesmo, Incerteza, Falta de confiança, Na palavra de Deus, Eles não vão se posicionar, Então, Tudo isso, Vai ser obstábil, Para que a nossa família, Esteja no altar de Deus, Então, Vamos nos posicionar, Como Josué, Vamos ser essa base, Vamos ter firmeza, Vamos crer que, Tem promessa de Deus, Para a salvação, De toda a nossa casa, Você fique de pé, Nesse momento, Eu quero orar, Por você que está aqui, Eu quero orar, Pela nossa família, Amém, Eu quero,